Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio tentar explicar pra vocês por que que idols não podem namorar. Mais um domingo de análise, a gente adora fazer esses vídeos. Todo mundo meio que sabe por que que eles não podem namorar, mas ao mesmo tempo não sabe. Da onde que vem isso? Por que que existem essas exigências? Por que que isso acontece com os nossos bebês? A gente vai falar, então fica até o final, a gente vai usar bastantes exemplos. A gente chegou, acho que, em cinco grandes questões, né, do por que que isso acontece. Mas se você já chegou nesse vídeo, tem muito babado e gritaria, já se inscreve nesse canal. Já dá like no vídeo e já comenta, por favor, porque engajamento é uma coisa muito necessária. É muito importante. E você também tem que seguir a gente nas redes sociais. Ajuda a gente a bater 50k no Natizia TV, pelo amor de Deus. Vai seguir a gente no Instagram. Segue no Instagram. Para tudo que você tá fazendo, vai lá agora. Agora, pausa o vídeo, vai lá. Foi? Agora você vai na Roxinha e vai seguir a gente lá também. Porque a gente tá fazendo diversos vídeos, a gente tá fazendo diversas lives, assistindo drama, assistindo reality show. Vai lá, a gente tá em todo lugar. E, cara, uma coisa que é normal, que a gente sabe que acontece, é que fã tem ciúme ali do seu idol, né, do seu zílio. Isso acontece até aqui no Ocidente, isso é normal de qualquer lugar do mundo. Inclusive, quando o Justin Bieber começou a namorar a Selena Gomez, por exemplo, ela recebeu muita mensagem de hate na época. O Justin até chegou a falar sobre isso. Então, quando você anunciou que, eu não sei se você even anunciou que você tinha uma filha, você era pensada sobre como você ia fazer isso publicamente? Eu sempre era pensada sobre meus fãs. Esse é o meu primeiro pensamento. O que meus fãs são, eu acho. Porque eu sei que Selena tem defesa de morte, eu ouvi que você tem defesa de morte no Twitter. Sim, as pessoas são malas e as pessoas dizem malas coisas, mas, no final do dia, eu ainda tenho que ser feliz, eu quero dizer, eu não posso ser single toda a minha vida. Então, sim, é normal a gente ver fãs criando uma certa dependência emocional dos seus artistas e, às vezes, tendo uma dificuldade de diferenciar que o idol artista tem uma vida pessoal que não te diz respeito. Mas aqui no Ocidente não acontece igual lá no K-pop. Aqui, a gente consegue ter, por exemplo, casais que são each couples. Casais que são tão famosos e tão incríveis que eles são conhecidos como isso e acabam alavancando a carreira dos dois ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Zanessa. Como me esquecer, Zach Airford e Vanessa Hudgens, ali em 2010, quando eles eram um casal, eles eram o maior casal do Tim Pop daquela época. E a carreira dos dois foi simplesmente alavancada demais, porque todo mundo shippava os dois e todo mundo queria saber o que eles estavam fazendo. Mas isso não acontece no K-pop, infelizmente. Igual a gente falou, com a dependência emocional e ciúme dos seus ídolos, todo lugar tem, isso não tem muito o que mudar. É mais a pessoa ficar o pé ali e até os outros entenderem que a vida pessoal só diz respeito àquela pessoa. Mas, pelo menos aqui no Ocidente, contratualmente falando, não tem nenhum empecilho de um artista namorar, um artista mirim, um artista jovem, um ídolo teen, afins. Isso não acontece no K-pop. Inclusive, no K-pop há uma cláusula específica nos contratos dos artistas quando eles vão assinar com aquela empresa, que se chama o dating ban. Antigamente, gente, né, essa proibição de namoros, o dating ban, por assim dizer, eles eram, assim, cláusulas super abusivas, que se assemelhavam também às cláusulas dos próprios contratos. Hoje a gente sabe que vai no máximo sete anos, até a menos, às vezes as empresas fazem contratos até menores. O dating ban ainda existe, mas depois de muita briga judicial, hoje só pode ser restringido a três anos. No início, a gente até entende, principalmente quando se trata de um grupo onde tem muitas pessoas menores de idade, de 15, 14 anos, tem ali uma conversinha, né, no off. Gente, olha, vamos dar uma maneirada, vamos focar até porque, gente, namoro, leva o que é a intimidade sexual, isso pode acarretar filhos e outras coisas. Então, quando você é muito novo, às vezes até melhora essa conversa. Mas, quando a gente vê na grande maioria dos casos, lógico que a gente tem pessoas que debutam muito cedo no K-pop, mas, se você for olhar a média, todo mundo tá ali perto dos seus 18 anos, até mais velhos. Então, é muito estranho você pedir pra um adulto, nos seus 20 e poucos anos, ficar no mínimo três anos sem poder se relacionar, com medo de quebrar um contrato. Cara, é uma coisa muito séria. Tipo assim, namoros revelados podem acabar com carreiras. Veja o caso da Reunay do Dom, por exemplo. A gente tem vários vídeos deles aqui, eles são muito especiais pro K-pop, porque eles conseguiram, o quê? Viver o seu relacionamento no on, abertamente, postando muito, mas eles são, o quê? Assinados numa grande empresa, continuam aí no topo, produzindo suas músicas, no mercado ativamente, sem shadow band, sem block list, eles continuam vivendo aí, vigorando. Só que a que custo, né? Tipo, eles perderam um emprego na época. A Reunay foi demitida da Cube, o Dom foi demitido da Cube, ele saiu no auge do Pentagôn, se produtiu de com muitos meninos ali naquele momento. Foi uma loucura. E, cara, e o pior de tudo, eles só vigoraram, porque a Reunay, além do Dom também ser muito talentoso, a Reunay era uma veterana de indústria, que tinha muitos contatos e foi prontamente assinada pelo PSY, que é amigo pessoal dela. Se fossem pessoas um pouco menos influentes na indústria, com um pouco menos de carreira, de anos, de tempos, a gente provavelmente nem saberia onde eles estão, sabe? Porque a maioria das pessoas que passam por isso, como a gente explica o caso da minha mãe, porque ela não debutou no Blackpink, aconteceu uma coisa parecida, tipo assim, o namorado dela, que na época, né, o Jin Young, ele hoje virou, tipo assim, um underground rapper, mas ele nem foi assinado em outra empresa. Ela teve sorte, graças a Deus, ela, né, aquilo pegou ela, mas assim, é muita loucura o que acontece com pessoas, às vezes veteranas, o que dirá rookies? Então por que isso acontece? Vamos para o primeiro motivo? O primeiro motivo é que os idols são vistos muito como modelos. Desde o início da criação do K-pop, os idols foram projetados para serem quase que semideuses mesmo, seres perfeitos, sem defeitos, para servir realmente de exemplo para a juventude na sociedade. E o que seria visto como um defeito pela sociedade seria o sexo antes do casamento. Então você vê jovens se relacionando, tendo um relacionamento adulto, um relacionamento com outra pessoa, isso seria mal visto pelas pessoas porque seria considerado um defeito, uma coisa que o idol não deveria ter por dever ser um ser perfeito aos olhos da sociedade e um exemplo para todo mundo. E esse pensamento se formou e se consolidou muito na indústria e ele continua até hoje. Como é que a gente quebra um negócio que nasceu junto com o início do K-pop e já está tão concretizado no meio? Muito difícil. O segundo motivo, gente, é o relacionamento de fãs orientais versus fãs ocidentais. Não é desmerecendo o jeito que a gente é fã, mas a cultura multi-fandom ela é muito enraizada na gente. Obviamente a gente tinha guerrinha de fã na Twitter, desde sempre, mas quem gosta de música pop geralmente no Ocidente gosta de tudo. Você tem o seu fã, mas você simpatiza com todos ali do mesmo gênero. Não é muito o caso no K-pop, sabe? Os fãs são menos sazonais, eles são mais fiéis, eles são mais leais, eles são aqueles fãs assim que realmente acompanham um grupo durante a carreira inteira. E quando eu digo inteira, não são só nos anos que você é teen, sabe? Quando a gente pega o H.O.T., que foi o primeiro idol grupo da SM, eles debutaram em 96, eles foram o primeiro grande nome da primeira geração. Eles fizeram uma reunion, né, no programa de variedade da Coreia, há uns três anos atrás, eles cantaram lá, música de debut, e estavam no palco todas as fãs nos seus 30, 40 anos, às vezes até 50 anos que acompanhavam eles quando elas eram jovens. Era muito louco ver o tanto que essas fãs não abandonam os seus idols. Por exemplo, as Elves do Super Junior, elas meio que, tipo, compraram ações da SM durante muitos anos e ofereceram pra eles, assim, olha, vamos dar pra esses meninos uma label, e hoje eles têm a label SGA, que é uma gravadora pessoal deles pra gerenciar e eles terem autonomia criativa dos seus próprios trabalhos, agora que eles já são mais adultos e mais velhos de casa, então você vê que até o Super Junior, numa entrevista, há não muito tempo atrás, homens que estão chegando nos seus 40 anos tinham medo de falar que eles estavam com alguém ou até falar que eles faziam sexo antes do casamento. Gente, um bando de virgem de 40 anos, bom dia, né? E é assim que as coisas são, então, tipo, os fiendas, eles compram muito merchan, eles dão muito dinheiro pra esses artistas, então, cara, eles ditam tudo pras empresas, eles ditam tudo pros artistas, eles controlam eles por causa dessa lealdade, que é muito interessante, é muito legal, eles são fãs bem menos sazonais que a gente, mas em contrapartida é meio que uma ditadura, o que o fandom quer é o que o fandom consegue, inclusive, dando exemplo, as Elfes, por exemplo, elas não gostaram nada, nada que o Sun Min, que era um membro do Super Junior, casou, e elas fizeram de tudo pra afastar ele, e ele ainda continua meio que preso ali, no comodio do Super Junior, mas não promove com os meninos mais, porque as meninas não gostaram nada disso, as fãs do Chen, a gente viu com os nossos próprios olhos, é ninguém que nos contou, a gente tava na Coreia, elas fazendo protesto na porta de sempre pra tirar um cara que tem quase 30 anos e tava casado, do grupo, tipo, what? Mas é o que é, a relação dos fãs orientais é muito intensa. O terceiro motivo é o quanto é exigido de um idol, genuinamente o trabalho mesmo, porque a gente que acompanha, a gente aqui assiste drama, a gente conhece a cultura coreana, a gente sabe o quanto o trabalho é levado a sério lá, é muito sério, é muita responsabilidade, tanto que não é de bom tom uns funcionários saírem antes de ser chefes de uma empresa, sabe? A gente sempre vê, por exemplo, quando um chefe dá um jantar de empresa ou alguma coisa do tipo, todos os funcionários tem que ir, eles tem que mostrar realmente que eles estão dedicados ali no trabalho, que eles estão mergulhando de cabeça no trabalho, é muito sério. E vestir a camisa de um idol, é trabalho, eles estão trabalhando, ser idol é o trabalho deles, então eles levam extremamente a sério, eles ficam horas e horas e horas do dia, trabalhando, ensaiando, escrevendo, produzindo, cantando, dançando, e é muito tempo do dia que é realmente usado pra isso. E a gente sabe que o namoro também gasta tempo, né gente? Você tem que estar um tempo ali com a pessoa, responder as mensagens dela, sair com ela, ver a pessoa, e isso pode ser visto pelos coreanos ou pelas outras pessoas, até colegas de time, como descaso. Por exemplo, o drama Imitation, a gente acompanhou isso, assistindo esse drama, o drama conta a história de dois idols que se apaixonam e tem que viver esse relacionamento não só longe do público, mas escondendo seus próprios companheiros de grupo, com medo deles pensarem que eles estão com descaso com o trabalho. E um outro exemplo disso é o caso da Yuri, do Labun, que engravidou, né, enquanto ela estava com as meninas. Hoje ela é mãe, é maravilhosa, ela tá com o pai da criança, mas até hoje as pessoas acham que ela deve desculpar as meninas do Labun por todo o descaso que ela apresentou ao trabalho. Tipo, o quê? Ao engravidar. Oi? A gente tem vídeo sobre isso. A gente tem vídeo sobre esse caso, se você quiser ver. E isso entra muito nesse quarto motivo que é a própria reputação dos idols e do grupo no geral. Tipo, como todos os coreanos asiáticos no geral, eles têm essa visão pra trabalho muito ortodoxa e eles, tudo na vida deles é o trabalho, eles têm esse profissionalismo assim, muito sério e afins, até, tipo, a reputação do grupo é levada a sério. Tipo, eles fazem tudo pelo grupo, pelo nome do grupo, porque é o trabalho deles. Então, assim, você sabe o tanto que escândalos de namoro tiram um pouco daquela reputação, não só daquele artista, mas do grupo inteiro, o grupo inteiro sofre quando um grupo é implicado em um escândalo de namoro ou um escândalo sexual. O Glam, por exemplo, que foi o primeiro grupo da Big Hit numa ação conjunta com a Source Music, ele sofreu aí desbende quando uma das meninas se envolveu num sex scandal gigantesco na Coreia. A gente tem um vídeo também falando sobre isso aqui no canal pra você dar mais uma olhada pra gente não se alongar muito aqui. E o grupo todo sofreu com isso. Elas sofreram desbende, a Big Hit nunca mais produziu outro grupo feminino por causa desse incidente. é muito sério, eles levam isso muito a sério e o hate que a pessoa leva por causa dessa reputação meio que, né, tipo assim, manchada, é muito grande. Olha o que aconteceu com a Sulha, a gente detesta citar esses exemplos no canal, mas muita saúde mental dela foi deteriorada por causa desse hate absurdo, porque ela namorou muitos anos um homem mais velho que também era artista. Muita loucura. Idas como a IU, várias outras mulheres da indústria já sofreram, assim, muito com escândalos sexuais, a reputação da pessoa mesmo jogada em frangalhos, às vezes até com homens acontece isso, né, até o que insonou mesmo com esse exposto que tem a ver com relacionamento, exposto ao sexual, ele também sofreu aí uma represália, então muita coisa acontece se você mexe com essas coisas com o público geral coreano. Inclusive, se você fez, até veteranos da indústria, até atores, eles só fazem comunicados quando a notícia, tipo, gente, é vida ou morte, tipo, você casou, você teve um filho, é para sempre, não tem como mudar. Mesmo se você divorciar, você teve um casamento que vai ficar para sempre com sua história, você não tem como desfazer um filho, só nessas horas. Então eles só contam coisas quando eles precisam contar e não porque eles querem contar. Porque a reputação de um artista coreano tem que ser ilibada, é tudo para eles, então por isso que eles não revelam também e esse é um dos motivos. E o quinto e último motivo tem a ver com as empresas, as empresas interferindo na vida pessoal dos artistas. Porque a gente falou aqui que os fãs são muito fiéis e que a reputação de um idol tem que ser ilibada. E a gente já viu diversos momentos em que idols foram expostos a esses escândalos e que os fãs foram, assim, incisivos em pedir para tirar a pessoa do grupo, parar de comprar mecham, parar de comprar CD, parar de ser fã do grupo até essa pessoa sair, exigir o afastamento dessa pessoa do grupo. Então a empresa vai fazer o quê? Vai ouvir. Porque como a gente disse, os fãs são fiéis, os fãs compram, os fãs dão dinheiro. Se os fãs param de dar dinheiro para a empresa, a empresa para de ter lucro. Então os idols viram meio que escravos do que os fandoms querem porque a empresa vai acatar tudo o que o fã pedir porque o fã é o que dá dinheiro para as empresas. Se os fãs não querem que eles namorem, as empresas não vão permitir que seus artistas namorem. E se namorarem, vão ter que namorar escondido, na surdina, o que muitas vezes vai acarretar muitos problemas até mentais, psicológicos, para o artista por medo da exposição, por medo do fandom, da empresa e muitas vezes até dos próprios membros. Medo até pela pessoa que ele ama ou que ela ama, né? É muito sério. Uma das coisas piores que existe no K-pop não é uma coisa que os idols estão 100% libertos. Gente, na época de Beckian e Taeyeon, o Beckian sofreu tipo assim, uma petição de vários ex-hosts para tirarem ele do grupo porque ele era look. A Taeyeon teve pessoas que foram atrás dela em aeroporto deixando a saúde mental dela e até a saúde e integridade física dela em jogo. É muito sério e as empresas acatam já criando um ambiente inóspito. Tô meio que a galera já chega sem tesão de namorar. Essas pessoas que a gente vê aí, esses idols da YG que tiveram filho agora, o Chen. Mano, isso aí é uma galera que tá tipo pelando muito e nas costas de gigante que essas pessoas da próxima geração vão conquistar mais liberdades pessoais porque é muito sério e a gente não vê uma solução para isso tão cedo. Então é isso, gente. É infelizmente a realidade que a gente vive mas espero que vocês tenham entendido finalmente por que que isso acontece. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Não sai daqui sem deixar seu like, sem se inscrever e nem de seguir a gente nas redes sociais. Então é isso, gente. Um beijo. Amém.